Nesse vídeo nós vamos falar sobre fornecedores para vender na Amazon Brasil em 2024. Se você está em busca de produtos campeões, se você está em busca de produtos com muito preço, se você está em busca realmente de fornecedores que te ajudem no dia a dia ou entender esse mercado, que produto você deve trabalhar, esse vídeo é pra você. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Bruno Capelete, vendo em Marketplaces há mais de 13 anos e hoje o meu foco é na Amazon Brasil, onde está uma grande oportunidade para você crescer devido a baixa concorrência. Muitas pessoas, quando eu falo a alguns fornecedores e divulgo no meu Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias, acabam falando Nossa Bruno, mas esse fornecedor está muito caro. Nossa Bruno, mas esse fornecedor eu não consigo concorrer. Gente, os fornecedores que eu acabo postando para vocês são os que eu uso para vender mais de 500, 600 mil reais todos os meses. Hoje 90% do nosso portfólio aqui é comprado em território nacional com os preços que vocês veem quando eu divulgo. 10% do nosso portfólio é importado da China. Sabe, então, às vezes a gente tem que parar com um preconceito e testar. Vai testar. É claro que dependendo do fornecedor, igual eu vou passar algumas distribuidoras aqui onde o preço é mais caro, você testar no mercado livre, a sua margem vai ser muito baixa se conseguir margem onde a concorrência está muito alta. Mas com a estratégia correta, você consegue vender sem ter os melhores preços. Então no mercado livre você tem que tentar posicionar para depois ganhar dinheiro. Na Amazon usar, quem sabe, o Ads, usar um listing mais completo. Enfim, dá para vender porque eu vendo, eu sei disso porque eu vendo, inclusive compro desses fornecedores aqui que eu vou te passar. Além dos fornecedores que a gente vai falar hoje, eu vou te dar um presente. Lá no meu Instagram, arroba Bruno Capelletti, você pode me procurar lá, me seguir lá, e chama no inbox e fala, Bruno, eu vi o seu vídeo no YouTube e gostaria da lista de fornecedores. Eu vou te dar uma lista dos 5 fornecedores que a gente acaba mais utilizando aqui dentro da nossa empresa e mais indicando também. Tendo assim, se você quer ter acesso a essa lista, me procura no arroba Bruno Capelletti e vai lá e me pede no inbox que a gente vai trocar uma ideia e eu vou te dar sem cobrar nada. Esse vídeo é gratuito, essas indicações são gratuitas. No inbox também é totalmente gratuito a indicação que eu vou te dar desses fornecedores em específico. Agora, Bruno, eu quero ter acesso a todos os seus fornecedores. Aí só dentro do nosso treinamento mesmo. A gente tem um método, um treinamento chamado Seller Pro, onde a gente tem uma lista com todos os meus fornecedores que eu realmente compro para você disponível para contato e compra. Ok? Combinado? Então, gente, o que vocês precisam entender? Eu abri aqui dois distribuidores e vou falar mais alguns outros para vocês, inclusive importadores aqui nesse vídeo também. É um vídeo mais dinâmico, um vídeo mais de troca aqui. E o que eu quero falar para vocês? Do ciclo de distribuição. Se você é um iniciante, você tem que entender que existe um ciclo de distribuição no e-commerce. O produto mais caro que você vai comprar são em distribuidoras. Então, o que são distribuidoras? Ultimix, uma distribuidora muito conhecida no Brasil. Ultimamente, eles estão dando uns atrasos aí e tal. Mas tem produtos bacanas com preços razoáveis. Bruno, se eu pegar esse preço que for concorrer no Mercado Livre, eu vou conseguir? Possivelmente não. Possivelmente não. Mas, para validar produto, a Ultimix é sensacional. Vai demorar um pouquinho ali. Você tem que cobrar a nota fiscal. Mas eles vão entregar, eu compro com eles há algum tempo e eles acabam entregando. Então, aqui tem produtos bons para o e-commerce. Algumas pessoas podem pensar que produto bom para vender na Amazon, por exemplo, é, às vezes, um iPhone, às vezes, um produto de marca. Não é, gente. Nesses produtos, ou vocês não vão conseguir a distribuição autorizada com nota fiscal, tudo certinho, ou não vão conseguir margem. Os gigantes estão trabalhando com esses produtos de marca e você não vai conseguir margem para trabalhar se você estiver iniciando. Sendo assim, o melhor produto para você trabalhar na Amazon hoje são produtos genéricos, produtos importados da China sem a sua marca. E no médio e longo prazo é você importar da China ou criar o seu produto numa fábrica nacional com a sua marca. Esse é o caminho para você ganhar dinheiro na Amazon, tá? Vamos quebrar os tabus aqui, sendo sempre transparente e sincero com vocês no nosso conteúdo. Então, entendam o ciclo de distribuição de produto. Distribuidoras como Ultimix, NipoCenter e Sun, é outra distribuidora aqui. Essas são distribuidoras com preços mais altos. Mas qual é a vantagem de você comprar com eles? Os pedidos mínimos são pequenos. Então, para quem está começando com pouco dinheiro, R$300, R$500, R$600, você consegue fazer um pedido mínimo nesses fornecedores e testar produtos. A sua margem vai ser pequenininha inicialmente mesmo, mas é o caminho para você validar. Não adianta você sair comprando caixa fechada de produtos com os melhores preços do Brasil se você não validou o produto e vai ficar parado lá. Então, você só vai para o próximo passo no ciclo de distribuição, que são as importadoras, são aqueles chineses ou as pessoas que importam direto da China e revendem, quando você validar o produto ou se você tiver muito caixa inicial. O que é muito caixa inicial? Pô, você está com acima de R$20, R$30 mil para iniciar no marketplace, já dá para você comprar uns produtos na distribuidora e um ou outro de caixa fechada que você mais apostar. Porque quando você compra nas importadoras, você tem 20% a 30%, escuto casos até às vezes de 50% de desconto sobre o preço da distribuidora. Ou seja, aí você consegue margem para concorrer bem, para escalar o seu negócio. Mas eu só recomendo você realmente ir para esse caminho a partir do momento que você já tiver validado ou tiver muito caixa. Para iniciantes e importadoras, na minha visão, não funciona. E depois, qual que é o próximo passo do ciclo de distribuição? Sei na fonte, que é a importação da China. A partir de R$15, R$20 mil, você consegue trazer produtos. E quando você for para esse momento de importar da China, a minha recomendação é traga produtos com a sua marca. Comece a construir a sua marca no Brasil. Isso vai te dar muito dinheiro no futuro. Vocês que escutarem esse vídeo aqui vão me agradecer daqui 2, 3, 5 anos que escutarem o que eu estou falando. Curto prazo, produto genérico, médio e longo prazo, importado da China com a sua própria marca ou até em fábrica nacional. A gente tem aqui possibilidades de ter sua própria marca em fábrica nacional também. Esse é o ciclo de distribuição dos produtos. Então, Ultimix, Nipple Center e Sun são indicações para vocês aqui de distribuidoras. Daí eu vou falar mais algumas aqui importadoras que eu compro bastante também. Automex, X-Trade, B-Max, Lelong. Olha quantas dicas eu estou dando aqui para vocês. E depois China, gente. Vocês acham facilmente no Alibaba fornecedores, mas desde que tenha um caixa inicial e também uma informação de qualidade. Não vai sair importando a China sozinho sem estudar, porque pode também fazer caquinha ali. Se você quer ter informações sobre fornecedores, sobre método de venda, sobre importação da China, eu recomendo o nosso treinamento. A lista de espera vai estar aqui embaixo. Se inscreve, conhece o treinamento, conheça os valores, os módulos, vê se faz sentido para você. E se você gostar, você será muito bem-vindo ou bem-vinda dentro do treinamento Seller Pro. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de me chamar no Instagram para a sua lista de fornecedores gratuita. Conte comigo. Até o próximo. Valeu!